Senhor Jesus, Amigo verdadeiro, Hoje sabemos porque estamos no Brasil, Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro, E por amor, no Teu amor, nos reuniu, Por tantas vezes renasci no velho mundo, Em muitas delas por orgulho me perdi, Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, E desse jeito me afastei tanto de Ti, Agora estou criança em solo brasileiro, No evangelho eu encontro a direção, Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, A começar pelo meu próprio coração, Reconstruir meus sentimentos, Lutar por dentro pra que eu possa melhorar, Iluminar meus pensamentos, Pelo trabalho pra que eu possa despertar, Agora estou criança em solo, No evangelho brasileiro, No evangelho eu encontro a direção, Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, A começar pelo meu próprio coração, Reconstruir meus sentimentos, Lutar por dentro pra que eu possa melhorar, Iluminar meus pensamentos, Pelo trabalho pra que eu possa despertar, Nas terras do Brasil, Com as cores do Brasil, Todas as cores cabem no nosso Brasil, Nas terras do Brasil, Com as cores do Brasil, Todas as cores cabem no nosso Brasil, Com as cores cabem no nosso Brasil, Com as cores cabem no nosso Brasil, chronic no nosso Brasil, Não o cabem no nosso Brasil, E, com as cores cabem no nosso Brasil,